Um grande grupo reuniu nos tempos áudios Os ferroviários na cidade princesina Em meio a campos onde já rolava bola Estremecendo o chão da vila, oficinas E muita gente acompanhou essa jornada Vivendo as horas dos momentos de alegria Um trem fantasma vem seguindo nessa estrada Trazendo um grande orgulho pra prossiga todo dia Um trem fantasma vem seguindo nessa estrada Trazendo um grande orgulho pra prossiga todo dia E os campos gerais hoje tem na memória Essa equipe de ouro que brilha com glória A história alguém negra é um radicário É a estrada florida do operário ferroviário Salve o meu campeão Operário pra sempre no meu coração Salve o meu campeão Operário pra sempre no meu coração Com fúria jovem nossa equipe sempre brilha Pela vitória se esforça pura e bem O operário tem mostrado seu talento No Paraná um outro estádio brasileiro E Ponta Grossa acompanha essa jornada Marcando as horas e os momentos de alegria Um trem fantasma vai seguindo nessa estrada Levando um grande orgulho pra prossiga todo dia Um trem fantasma vai seguindo nessa estrada Levando um grande orgulho pra prossiga todo dia E os campos gerais hoje tem na memória Essa equipe de ouro que brilha com glória A história alguém negra é um radicário É a estrada florida do operário ferroviário E os campos gerais hoje tem na memória Essa equipe de ouro que brilha com glória A história alguém negra é um radicário É a estrada florida do operário ferroviário Salve o meu campeão Operário pra sempre no meu coração Salve o meu campeão Operário pra sempre no meu coração O que é 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 que é